Qualificação do ambiente construído Então os três foram Quadro aberto de denúncias e ouvidoria Quadro aberto de consultas pela comunidade e de denúncias já realizadas Para que todo mundo tivesse acesso a equipe de denúncias já foram feitas Um quadro aberto A outra foi Ampliar a capacidade de visualização e de direcionar De acordo com os números de denúncias Com a capacitação dos profissionais envolvidos Profissionais envolvidos que a gente entende aqui São aqueles que se prepararam para o Bahia Que estudaram, fizeram o seu concurso público Sabem o que fazer dentro do seu concurso Aqui não estão envolvidos nos cargos profissionais Que muitas vezes são colocados Se você gostava do que fazer naquele setor Que ganharam o cinturão verde e efetivo dos viventes da cidade A gente sabe que antigamente existia esse cinturão verde Que acabou com a capacidade que nós vamos nos pegar A gente quer que ele possa se desistir Obrigado Obrigado